Só não trofou a coberta, né? Muito bom. Oi, gente! Tenho o cabelo na cara, vamos tirar. Hoje estou aqui com a Tati, que está muito famosa neste canal. Tô, né? Tô até com medo já. E a gente veio gravar outra... O quê? O quê? O quê? Tag! Dessa vez é a tag intitulada como Melhores Amigas! Então vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui, nós vamos tentar responder e ver se tem divergência nas perguntas, né? Lembrando que quem resolveu fazer essa tag em casa, ela tem outras formas de ser feitas, tá? Essa foi a forma que nós escolhemos. Não é a correta e nem a errada, é a nossa forma de fazer. 1. Há quanto tempo vocês são amigas? 3, 2, 1... Orkut! Quando? Amizades do Orkut são pra vida... Quando foi? Em 2007. Amizades do Orkut são pra vida toda, né? Todo mundo que fez amizades no Orkut ficou. 3. Uma situação engraçada que passaram juntas. 3, 2, 1... Nossa, vai ter tantas. Ah, primeiro que não tem na cabeça aquela do Stahl. É, pode ser. Para de ficar batendo... Ah, tem negócio aqui! Tá bom. Então, ó... O que? Você faz... Faz tempo, isso? Será? É a época que o Thales tava fazendo... 5, 6 anos. O Thales tava em alta. E daí essa louca... Eu fui no mercado com ela. Essa louca pegou uma laçura e começou a dançar no meio do mercado. Mas a música era boa. Era a Thales. Thales já é... Ficando a minha vida. Imagina isso aqui. Fica comigo. No meio do supermercado. Com ela. Já brigaram de ficar muito tempo sem se falar? 3, 2, 1... Never! Nunca. 11 anos de amizade a gente nunca discutiu. Passou bem perto disso. Nossa, nunca. 5. Um melhor amigo e uma melhor amiga que as duas tem em comum. 3, 2, 1... O André e a Bianca? É. O André e a Bianca? Né? Que são nossos amores também. É, que é minha irmã e meu cunhado. Essa eu vou mostrar vergonha. Mas vamos lá. Número de sapato da sua melhor amiga. 3, 2, 1... 42. Gente, a pessoa, entendeu? Tem quase 1,80m... Eu não posso usar isso, senão tá pra câmera. A pessoa tem 1,80m. Se eu caçar 32, eu caio no chão. Eu não vou ficar assim que nem um bonequinho de poço. Ou seja, ela falta o carinho. Que é proporcional a minha altura. Já viu? Essa pessoa é o Arnold Jardim. Eu tenho 1,52m. Qual é o tamanho da fita métrica? Ó. Ó o bullying. Ó o bullying. Ok, peraí. A gente nunca brigou, né? Não vai estrear nesse vídeo. Sete. O que colecionam? Peraí, não entendi a pergunta. É porra, tá certo? O que você coleciona? O que eu coleciono? Ah, mas é muito fácil. Não sabe? 3, 2, 1, livros, sapatos, filhos. Filhos não, porque você tem dois para o coleção. Tudo que é rosa. Artigos rosas. A casa da Barbie, a casa da pessoa. Tudo que é rosa, a Bru coleciona. E a Tati gosta de livros, a Tati gosta de... O que vai? Mas eu vou ser tudo... A Tati gosta de livros, a Tati gosta de processos, vai? Eu coleciono a processos, viu? Vou deixar depois um contato embaixo, brincadeira. Eu coleciono livros e canetas. É. Eu coleciono as canetas. Gente, na minha casa em Minas tem um monte de canetas de tudo quanto é cor. Eu gosto de comprar canetas. Eu gosto de comprar canetas. Tati gosta. Eu gosto de coisas de papelaria. Não estou precisando colar e compro, porque eu gosto de comprar isso. Uma vez, foi em 2004, tinha um menino da igreja que gostava de mim. Ele foi lá e me deu uma lapiceira. Acha que eu era o melhor que eu fiz a minha forma. Um buquê de rosa, com um cachorro colado, não ia gostar tanto. Rapazes, hoje eu achei buquê de rosa, em vez de lapiceira. Não é brincadeira. Vamos lá! A hashtag, arrumando o namorado para a Tati. De preferência de Curitiba. Não sei se vai dar problema. De Curitiba. Olha, eu fiz uma coisa dessa aqui com o Paulo, uma época. Ih, não demorou muito tempo. Tá, vai dar sorte o negócio. Filme favorito. Foi a 3, 2, 1... A tudo que tem negócio de julgamento, de juiz... Não errei, não. Ela gosta de filme de pátio. Então, Meninas Malvadas, por exemplo. Ah, é porque eu falei pra ela ontem. Não vale. Ah, você vai ver. Eu acertei sim. Você gosta de tudo que tem negócio de... Você errou. Você errou. E de romance. Meu filme preferido é Quarto de Guerra. Assista. Nossa, essa eu não vou acertar, não. 9. O que ela mais compra? 3, 2, 1... A Tati compra mais voltas e vindas pro Uber. Hoje o que eu mais compro é o Uber. É isso, é. Meu Deus do céu. Paga o Uber. Não, já vai aqui. Aqui na esquina, na pancadona tem que ir de Uber. Uber é o que eu mais compro hoje. Não é o que eu mais gosto de comprar, mas é o que eu mais gosto. E essa pessoa, pum. A pessoa vai gravar a barriga ali, tá vendo o dia inteiro. Busca pão, banana. Banana. Vida de dona de casa, de mãe, meninas, tem certeza que é isso que vocês querem pra sua vida? A gente vai atualizar, né? Mas a Bru gosta de comprar roupa, gosta de comprar sapato, gosta de comprar bolsa. Ela gosta de comprar tudo que é cor de rosa, às vezes assim, né? Um pinguim rosa que tem lá na loja, não precisa do negócio. Aí compro, porque ela gosta de coisa rosa. É que ele é um tapete rosa, não me deixa eu comprar. Porque ele é um homem sensato, né? Que sabe ser sacerdota ou larga. Me defina em 5 palavras. 3. 2, 2, 1, e... Quem começa? Mulina gostosana do pé grande. Que horror! Que horror! Eu tenho que amanhã gostosana do pé grande. Que horror! O último do logo dos primeiros. Ó, a Bru é uma super mãe, esposa, amiga e amorosa. Eu continuo em caminho com você, amorosa, amorosa. Vai daqui! Tá bom, a Tati é... Fé. A melhor advogada, amiga, futura esposa... Tá bom, de mãe dos seus filhos, querido. Fica a dica. O que eu faço que mais te incomoda? 3, 2, 1... As vezes quando eu tô falando com a Tati, eu começo a falar com ela, aí tem os piados chamando a atenção dela, ou o Dani querendo conversar com ela, ela tipo me esquece e começa a dar atenção e eu continuo contando a história. Eu falei, merda, você não tá me escutando, você não tá me ouvindo, nossa, que vaca, não tá me escutando, e eu fico ela nem tchum, ela fica prescindo tanto nada. Eu, você não tá me escutando, você não tá me escutando, e ela continua, eu posso te engarrar do que eu quiser. É, eu sou multi-tarefas, você não é multi-tarefas, você é uma tarefa só, porque eu só presto atenção em um. Isso me incomoda tanto. O que a Bru faz que mais me incomoda? Eu já falei pra você. Eu não lembro, não, repete aí. Tudo que eu dou pra ela, tudo que eu dou pra ela, ela corre imposta. É. Isso eu já falei pra ela que me incomoda, as vezes. Eu gosto muito, porque ela me deu um copo. Eu não vou mostrar pra vocês aqui agora, porque tá. Aí é, obrigada. E eu gosto, eu sou sentimental, eu sou sentimental, eu vou na esquina, se eu quiser comprar uma penca de ovo, aí eu trago a penca de ovo, eu vou te dar essa penca de ovo. Ela vai postar a foto da penca de ovo. Vou mostrar, ó, essa é a penca de ovo, a Tati que me deu. Sim. E ela sentimental, ela faz isso pro coração, entendeu? Uma mania que você gosta em mim, e a outra que você odeia. Uma mania que eu gosto em você... É tipo, você sempre fica me abraçando, e me dando carinho. Curitiba não tem muita dessa. Ah, eu sou mineira, gente. E eu sinto falta, porque eu sou uma pessoa sensível, carente. Eu sinto falta, toda hora tá me abraçando, tipo... É, e é algo assim, espontâneo, gente. Quem me tem por perto sabe que eu sou assim. E uma coisa... Às vezes incomoda. Quem não gosta, eu não tenho distância. Mas eu sou assim, sou assim, dela é de criança. É muito questão de mineirismo. E uma coisa que me odeia... Que me odeia? Que te incom... Que eu odeio que você faça, é... Me troca. Ai, meu Deus. Se eu deixo a Bruna cinco minutos e vou no banheiro, ela acha que eu tô trocando ela pra uma turma. Não, ela foi na igreja todos os nomes, eu não tô mandando na igreja, mas ela veio pra cá, pra ficar comigo. Teve dia que ela foi na igreja de manhã, tarde e à noite, pra vir na minha casa. Gente, mas eu tenho que ir na igreja, buscar a bênção de Deus pra vir pra ela. Mas um culto só tá bom, né? Tá válido. Não, gente, tem que estar de noite nos pés, eu não sei se eu sou a sua vez. É, uma maneira que eu gosto sua, que eu amo, né, é que a Bruna, ela é pura essência. 1,52m de pura essência. Então, desde quando eu conheço a Bru, desde 2007 até agora, ela não mudou. Casamento não mudou, maternidade não mudou, porque tem amigos que você... Ai, amigo, tá, não sei o quê. Começou a namorar, já tinha as costas. E a Bru nunca mudou comigo. Ela sempre foi isso, ela era essa menininha fofa, linda, maravilhosa. E não vai... Você é retardada, idiota. E nunca vai mudar. Ela é assim, ela é pura essência, isso é algo que eu amo muito, porque todo amor do mundo, com esse amor que ela tem por mim, por todos que estão à sua volta, permanece, não muda. E é justamente por essa... Por esse amor todo, porque... Porque existe... Para! Eu tô no discurso bonito. Tô tendo que vergonha lá. Uma característica imutável do ser humano é a mutabilidade. Nossa, eu entendi nada. A única coisa que não muda do ser humano é a sua característica de mudar. De mudar sempre. E a Bruna nunca mudou. Ela sempre permaneceu fiel a tudo que ela acredita, inclusive a esse amor de irmãs que a gente tem. Então... Isso é o que eu mais amo nela. Posso tirar agora? E o que eu mais odeio, né, Bru? Já falei. Não, o que você mais odeia, não. Aquilo é algo que me incomoda, né? É. Nossa, acho que eu não tenho. Tem sim. Eu tenho, você também tem. Não que eu odeie, né, mas... Ela odeia quando eu fico triste. Fato. Odeio quando ela fica triste. E ela, às vezes, ela tem uma mudança de humor repentina. Então, ela se entristece do nada. Bru, mas não aconteceu nada. E eu fico brava com ela. E fico tentando fazer de tudo pra quebrar a parede de vidro e tirar ela pra fora de novo. Acho que isso é certo. É... Então, odeia quando ela fica triste. Ótimo, obrigada por me ajudar. De nada, eu me engano até essas coisas. Ah, claro. Você já aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu blog? Três, dois, um e... Já aprendi muita coisa com a Tati. Principalmente depois que ela virou advogada. E aprendi tantas vezes que vocês não têm ideia. Eu vou trazer você vergonha. Eu vou começar a perguntar o que você acha dele. Não, mentira. Não, de fato, eu aprendi. A gente aprende sim, né? Eu aprendi muito com a Bru, né? Principalmente depois que ela virou esposa e mãe, né? Ainda estou aprendendo. Estou fazendo com ela um estágio de dona de casa de esposa. Na verdade, ela já desistiu de casar e ter filhos. Depois eu fiquei com a Bruna. Não. Amo os meus sobrinhos. Amo. Hashtag. Cacá Sansã e Lala também. Agora, para encerrar, é um fato sobre a gente. Esse foi difícil, hein? Três, dois, um. Nossa, mas tem tanta coisa. No fato, a gente ama a Deus. Amamos a Deus sobre todas as coisas. E as nós próximos, como as nós... Bicadeira. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Servimos a Deus no mesmo ministério. Desde sempre, por mais que isso tenha alterado o parte dela. É, eu saí algumas vezes. Ela saiu algumas vezes, mas eu permaneci lá. E... Nosso amor é muito forte de Deus, né? Nós somos irmãs para a vida toda. Tanto que a família dela já me adotou e afins. O que mais, Bru? É isso, a gente gosta de cantar. Só. A gente gosta de cantar. Eu gosto de cantar. Essa pessoa é um musicista profissional. Então, isso aí não é fato. Musicista é ela que estuda cello? Eu estudo cello. Essa pessoa nasceu sabendo as coisas. É outra dimensão. É... E que seramos amigas. Sempre. Para sempre. Irmãs. Eu tinha amigas e irmãs. É isso, minhas lindas! Mais um vídeo. É o Senhor, Jessi. Ainda bem que dessa vez a gente não... Deu certo. Não. Não fala ainda antes da postagem. Vai dar certo. Agora gravou, deu certo. Eu acho que sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha pra nós. Clica em gostei. Se inscreva no canal da Bru. O conteúdo de primeira. Se inscreva no canal. Vários outros vídeos pra vocês assistirem. Beijo. Paraná, minhas! Tchauzinho, gente! Vamos aproveitar agora esse resto de dia desse friozinho de Curitiba. Vamos gravar mais um vídeo! É! Ai, não cansa o botão! Esse vai ser lindio! Ai, que diva! Não é nada! Cara, você entende que eu vou ali? Vou... Não, vou prender esse cabelo. Não! Estou brincando! Parece que é a Gisele Pinte Moreno. Não, não quero. Oi, gente, querida! Não, vou...